Perdoa-me, oh minha mãe, por ter saído de casa, sem de ti me despedir. Um gosto dela, sabes bem, é melhor, ardia em praça, em que um tiro de fugir. Somos felizes no mundo, numa casinha modesta, onde a vida corre calmo. Num quadro de amor profundo, as nossas almas em festa, parecem uma só alma. Que mais queres tu, minha mãe, felizes no nosso linho, esperamos que nos perdoe. Não gostas dela, sei bem, mas se visse o seu carinho, tu perdoavas aos dois. Não esqueças que me contaste, em que eu era pequenino, a história que mais gostava. E o ar materno deixaste, para entregar teu destino, a meu pai, que te adorava. Por isso eu segui o treino, da história com cujo amor, esta paixão acendeste. Anda, perdoa-te ao filho, que apenas fez por amor, o mesmo que tu fizeste. Anda, perdoa-te ao filho, que apenas fez por amor, o mesmo que tu fizeste.